Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você está passando por uma luta? Hum, tá complicada essa luta? Hum, estão dizendo que você não vai conseguir, que você não vai fazer? Nossa, mas não recue, não tema, pois o Todo-Poderoso Deus, a quem você deve temer, está à tua frente pelejando por você. Em nome de Jesus, Ele vai te abençoar de qualquer jeito. Não fique se vitimizando, se fazendo de coitadinho, querendo dizer assim, eu sou um coitado, não vou conseguir. Antes diga assim, eu vou vencer, eu nasci para vencer em nome de Jesus. Não fique com a cabeça baixa. Antes, levanta a cabeça e diga, obrigado, Deus, porque a vitória é certa em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, majestoso. Honra, louvor e adoração a Ti, pois Tu és Deus, Tu és exaltado, glorificado. Honra a Ti, Pai, em nome de Jesus, obrigado por estar vivo. Obrigado, Deus. Diga assim, fale com as suas palavras, fale com o teu coração, para honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Não teima esse gigante. Antes, derruba esse gigante com o poder do nome de Jesus. Amém?